E aí galera, aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de FIFA 21 para vocês, mais um vídeo aqui do conteúdo das 15 horas do FIFA 21 Ultimate Team, hoje está se encerrando o Team of the Year oficialmente, então acabou o TOT e até aproveitem para deixar nos comentários se vocês quiserem, se você conseguiu tirar algum TOT, estou muito ansioso para saber quem foi e qual pack, mas é isso galera, estamos logados aqui na conta que a gente conseguiu. A gente costuma ver o conteúdo e vamos ver o que a EA mandou para nós, se saiu algum jogador, uau, que carta manas, 93 de over, nossa, Rooney com 71 de defesa, ele chegou a jogar de meia central no Manchester United, jogou em todas as posições de meia central para frente durante a sua carreira, foi um grande jogador, 93 de over o Wayne Rooney por 3 times, meu chato, tem tela? Tá, a gente vai dar uma olhada, 3 times pelo Wayne Rooney em 93, agora 4 barra 4, 1 metro e 76, alta média, ok. 8, 9 de aceleração, 86 de pique, olha as finalizações, 91 de visão, 84 de passe curto, 8, 6 de agilidade, 80 de equilíbrio, 90 a mais em reação, controle de bola, condução e frieza. Ele me parece o Suárez que veio no objetivo com mais pace, porém, depois a gente vai comparar as cartas, eu acho que o Suárez tem mais categoria técnica que ele, a gente vai comparar, mas o físico dele é fantástico também, 90 de fôlego, 90 de força e 91 de combatividade, com 72 de noção defensiva, 70 dividido em pé. Quer dizer, esse cara aqui, se você colocar sombra, ele dá, não colocaram ele como alta alta, eu acho que se ele fosse alta alta, seria mais de acordo a carreira dele, porque como ele jogou de MC box to box durante sua carreira, e ele sempre foi um cara que se entregou muito dentro de campo para ajudar todos os lados, eu acho que ele poderia ser alta alta, mas o alta média acaba complicando um pouquinho para você usar ele como segundo volante ou como MC. Agora, ele rende muito como meia, ele rende muito como centroavante, e ele deve render muito até como ponta, se vocês querem saber, viu? Quais são as características? Ele não tem o chute colocado e não tem o flare, tem só o chute de trivela, isso é um pouquinho chato, se ele tivesse o chute colocado e o flare, seria melhor. Obviamente, são trades, no meu ponto de vista, mais importantes do que o chute de trivela, que é o que ele tem. Mas ainda assim, uma carta que parece ser muito, muito boa de verdade, só que um pouco difícil de linkar pelo fato do Derby Count ser Inglaterra 2 e não ser Premier League, é bom a gente se atentar a isso, tá galera? Então, qual que é o preço do Wayne Rooney? Um time 8x4, outro time 8x4 e um time 8x6. Eu acho que esse time 8x6 deve ser mais ou menos uns 180, 200 mil, e dois times 8x4 com o mercado atual e esse entrosamento. Esse cara aqui deve ser o que? Uns 350 mil, mais ou menos, tudo. É aquilo, se você toma como comparação o último DME de jogador que eles mandaram, que foi o Sabitzer, que foi o DME mais sem noção de preço da história do FIFA, você olha pra esse cara e fala, tá barato, porque o Sabitzer mandaram custando 600 mil, agora, tá mesmo? É isso que a gente precisa analisar. Analisando de maneira geral, vocês acham que tá preço justo? Por ele ser Inglaterra 2, vocês acham que... Eu acho que o over dele e os números dele são muito bons e que ele teria um valor muito alto no mercado. Eu só não sei se ele seria 350 mil, eu realmente não tenho certeza. Porque esse ano os links pesam muito, né? Se ele fosse Premier League, a gente nem estaria comentando disso, nem estaria levantando qualquer possibilidade dele não ser 350 mil, ele seria até mais. Agora, ele ser no Inglaterra 2, por mais que ele seja inglês, eu não sei, galera. Mas vamos considerar que o preço tá justo, até porque se fosse um pouco abaixo, se fosse abaixo não seria muito abaixo, seria pouco abaixo. Agora, saiu mais alguma coisa além do Rain Rooney, galera, aqui na tela dos DMS? Os desafios TOT já tinham, os grandes confrontos já tinham, ídolo médio Sabitzer já tinha, tudo isso aqui já tinha, tá. Beleza. Vamos dar uma olhada pra ver se saiu tela, porque como acabou o evento TOT, então pode ser que tenha saído tela indicando algum evento que vai começar nos próximos dias. Então a gente precisa checar isso também e dar uma checada nos objetivos. Antes da gente ir pro Futibim e dar uma analisada melhor no Rooney e passar por todas as posições que ele... Ohohoho! Feature Stars! Começa em dois dias e vinte e três horas, então vai começar na sexta o Feature Stars, chat. Caramba! Já tacaram logo a tela pra nós, então. GG, então vai começar. Pra quem não sabe, galera, o Feature Stars é um evento que eles vão pegar cartas de jogadores, se for, né, como foi nos últimos Fifas, cartas de jogadores até 23 anos de idade, que eles julgam que são promessas, estrelas do futuro. E a carta Feature Stars vai ser a carta que vai simular, vai estimar a melhor carta que esse jogador vai ter na carreira, a carta ouro. Então, por exemplo, se eles fizerem um jogador Feature Stars 90 de over, eles acham que esse cara tem o potencial de um dia ter uma carta 90. Pelo menos é assim que a gente, né, recebe o Feature Stars todo ano. E o jogador tem que ter até 23 anos, se não me engano, né, galera. Era esse o requerimento dos últimos anos, mas não sei se eles vão mudar alguma coisa. Agora, vamos ver de objetivo se saiu alguma coisa aqui na tela dos objetivos. Então, o Grealish já tinha, o Mestre já tinha, o Estrelas de Prata já tinha, o Simgraven já tinha, o Gonçalo Guedes. Tá. Beleza, beleza, beleza. Ok. Ok, ok, ok. Nada de objetivo, então. Vamos dar uma olhada no Futibim, galera, na carta do Wayne Rooney, fazer umas comparações, dar uma olhada nos links que ele tem. Então, deixa eu fazer isso aqui rapidão. Beleza. Bora, bora. Objetivo saiu? Cadê que saiu? O que eu deixei passar? Ah, ué. Cadê? Ah, isso aqui. Cidades do... Norte, diga. Cidades do Volta. Vença 8 partidas em qualquer modo do jogo. Dê 12 assistências. Marque 15 gols em qualquer modo. Jogue 10 partidas em qualquer modo. Pra ganhar 1 jogador 75... Não, peraí. Tem que ser alguma coisa a mais que isso, né? Vai ter gente que vai falar. É só jogar. Não, legal. Você vai jogar naturalmente o jogo e vai fazer. Longe de mim querer criticar isso. Eu só achei estranho porque é um... O prêmio é um pouquinho irrelevante, assim. Só isso. Mas de graça até a injeção na testa. Como diria o ditado. Então, bom. Vamos lá. Tá aí, então, o objetivo deles por 1 jogador 75 mais. Beleza? Tranquilo. Vamos, então, agora podemos ir pro Futibim? Ou não? Vamos lá, então, pro Futibim, chat. Peraí. Vamos pro Futibim dar uma olhada melhor nesse Wayne Rooney. Maravilhoso, lindo. Galera, o Wayne Rooney aqui no Futibim... A comparação com a carta 77 dele é massiva, né? Deram 34 a mais de pace, que é a carta atual dele. 14 a mais de finalização, 8 a mais de passe, 15 a mais de drible, 15 a mais de físico e 15 a mais de defesa, né? Se a gente for olhar a carta do FIFA 20 dele em 91 e abrir numa outra aba, é interessante a gente ver essa comparação, né? A carta flashback dele do FIFA 20 tinha 89 de ritmo, essa tem 87. Então tem 2 a menos. Só que ela tem 3 a mais de finalização, 1 a menos de passe e o drible é igual, tem 1 a mais de defesa e 2 a mais de físico. Então, de maneira geral, essa carta do FIFA 20 e Angel Venera é uma carta melhor do que a carta flashback dele, o que faz sentido. Agora, primeiro de tudo, esse cara pra jogar na posição de atacante, muita gente vai colocar caçador pelo fato de dar mais 10 de aceleração e pique, é um desperdício forte nas finalizações. O Falcão dá menos ritmo, só que upa ainda mais a força e a combatividade dele, o que é interessante. Só que eu acho que o motor é o que mais compensa, mesmo pra centroavante, porque ele já tem as finalizações muito boas e o motor vai dar a visão de 96 pra ele, o cruzamento pra 99, 89 de passe curto, 95 de lançamento, além de dar mais 10 de equilíbrio, 5 de agilidade e 8 de controle de bola e mais 5 aqui no ritmo. Então, eu sinceramente iria de motor pra ele ser atacante, pra ele ser meia, mas eu ficaria um pouco preocupado com esses 89 de passe curto. Eu acho que ainda não é o ideal pra meia, mas os dribles também ficariam legais. Então, eu acho que de maneira geral, pra todas as posições ofensivas, o motor é o que compensa mais. Agora, se você for utilizar ele como segundo volante, aí você pode pensar no sombra, pra dar um up na aceleração de mais 10 e de pique, dar mais 10 de interceptação, mais 5 de noção defensiva, mais 10 dividido em pé e mais 15 de carrinho. Então, ele já tem a parte física muito boa. Então, pra segundo volante, um sombra, pra qualquer outra posição eu iria de motor. Tá, galera? É isso que eu enxergo aqui do Wayne Rooney. Agora, vamos dar uma olhada nas opções de link dele? Ele tem link perfeito somente com jogador prata e bronze, ele tem link forte com todos os icons ingleses, e eu acho que vai ser só, né? Não vai ter nenhum outro link forte, porque não tem nenhum jogador inglês da divisão dele que tenha uma carta especial, né? É, na verdade, tem essas cartas aqui do Sinclair e do Deck, né? Que são cartas que vieram lá nos objetivos e que tem números interessantes, nada de excepcional, né? Mas ele vai dar strong link nesses dois caras, sim. E vai dar link no Marshall, mas por ele ser goleiro, acaba não compensando tanto. E link fraco não tem segredo, né, galera? Todo mundo quer inglês e todo mundo quer da segunda divisão do campeonato inglês, da EFL. O que eu queria fazer rapidamente é uma comparação dele com o Luiz Soares, porque são duas cartas que pra atacante se parecem, né? Então, se a gente colocar o Runei versus o Luizito Soares, eu vou colocar motor nos dois, tá? Eu acho que como a gente chegou a um consenso de que os dois com motor rende mais, então, primeiro de tudo, né, os dois são 4 barra 4, com motor o Runei tem 2.604 em GameStats e o Soares tem 2.472, só que a defesa dele é muito mais alta que o Soares e pra atacante a defesa é um pouco irrelevante. Vamos, aceleração, o Runei vai ter 8 a mais e pique ele vai ter 9 a mais, isso é uma diferença bem grande. Agora, o Soares tem 4 a mais de posicionamento no ataque, 2 a mais de finalização, o Runei tem mais força do chute por 6, tem mais chute de longe por 2, mais voleio por 3 e mais pênalti por 8. Visão, o Runei tem 1 a mais, cruzamento ele tem 3 a mais, falta 5 a mais, mas no passe curto o Soares tem 5 a mais. Passe longo, o Runei tem 7 a mais e o Soares tem 2 a mais de frieza. Nos dribles, o Runei vai ter mais 3 de agilidade, o Soares mais 6 de equilíbrio, o Soares mais 4 de reação, o Runei mais 2 de controle de bola, os dois tem 99 de condução e o Runei tem 6 a mais de frieza. Na defesa ele ganha em tudo, mas é irrelevante pra nós e no físico ele ganha 10 na impulsão, 8 no fôlego, 1 na força e a combatividade é igual. Cara, a carta do Runei é indiscutivelmente melhor que a do Luiz Cito Soares, só que a gente tem que colocar na balança que o Luiz Cito Soares foi gratuito e dá links melhores e o Runei você vai ter que dispensar, querendo ou não, uma graninha aí bem alta, né? Eu não sei se vai ter o DME dele já simulado aqui no Futibim, mas a gente tá estimando que isso aqui vai ser mais ou menos 350 mil. Enfim, eu acho que no mercado, sendo bem sincero, sendo da segunda divisão inglesa, eu não acho que ele alcançaria esse valor, essa carta, eu acho que ficaria um pouquinho abaixo, mas não muito. Então, eu vou dar uma opinião de que vale a pena você fazer, até porque tem que contar também a nostalgia de você jogar com um jogador muito top do futebol real, né? Que foi muito forte aí, que teve uma carreira muito brilhante, um dos maiores da história do futebol inglês e da história do Manchester United, então você tem que considerar tudo isso aí nos seus planos, mas que é caro, é caro, galera. Então, olha lá, nossa senhora, 450 mil? Não, isso aqui acho que vai baixar um pouco, chat. Eu acho que os primeiros times que eles montam fica um pouco mais caro, mas vai ser mais que 350. Eu acho que baixa pra 400, cara, é bem caro, mano. É bem caro, é bem caro, viu, galera? É bem caro mesmo, de verdade. Mas é isso, galera. Se você for fã, não perca aí a oportunidade, porque é um jogador muito nostálgico. Obrigado pelo carinho de todos aí, tamo junto. Acredite nos seus sonhos e nunca desista. E um abraço do Pelegrino.